E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera mais um videozinho de teste, fazia tempo que eu não trazia um teste para vocês, dessa vez o que nós vamos fazer aqui dentro do GTA V, lembrando que se você quiser um teste, quiser sugerir um teste fica a vontade, como também se quiser adquirir grana de um teste, dinheiro, level, no GTA V, você joga no PC, Playstation 3, Xbox 360, também está na descrição, ShakeMods, o pessoal lá parcela no cartão, você pode pagar no boleto, pacotes bem legais lá, beleza? Bom, negócio é o seguinte galera, o que a gente vai fazer aqui? Bom, você está ligado que essa missão é aquela missão em que o Franklin recupera o carro para o Simmel, ele entra escondido na casa do Michael, e se você deixar a família do Michael te ver, é óbvio, eles não conhecem, o Franklin acaba dando rolo, acaba fracassando a missão e eles reagem de uma maneira assim, pô, quem é esse cara aqui e tal? Normal né, se o cara entrar na sua casa, quem é você? Você não conhece o cara? Normal né, isso aí. Então meio que o jogo, pelo menos nessa missão que é, digamos que é o primeiro contato ali do Michael com o Franklin, quando ele se conhece, dos caramba. Como vocês podem ver aí, a família foi alertada e acontece que a missão fracassa, beleza? Isso tanto com a Tracy, quanto o... a Tracy, quanto o... ué, quando você olhar, acho que ele me viu primeiro, o Jimmy me viu primeiro, certeza. Bom, para a gente finalizar aqui, deixa eu ir devagarzinho, só para mostrar aqui, vocês sabem, vocês estão ligados, vocês estão ligados né, mas porra... Então aí ó, essa reação que o pessoal tem. Negócio seguinte, a gente vai pegar uma pessoa da rua, um NPC, certo? Quando todos estiverem dentro da casa, a gente vai fazer a mesma coisa, só que não com o Franklin, não com o Michael, mas sim com o NPC, um estranho, para saber se vai haver alguma reação, se eles vão reagir de alguma forma, eu acho que essas cutscenes aí é para a missão, só para a missão, Mas quando você entra na casa do Michael com o Franklin, tem tipo um diálogozinho ali, normal, mas em relação a intrusos, pessoas que eles não conhecem, o que que vai acontecer? Será que tem um diálogo ou não? Bora saber. Bom, estamos aqui com o Michael, vamos ver quem está na casa. Olha, está empregada, ó, está empregada, quem mais está aqui? É... Ó, a Tracy está ali, certo? Está na piscina. Quem está andando? E o Jimmy está aqui. Quem está andando? Está aqui empregada? Está ouvindo o barulho? Caramba, tem um fantasma na casa do Michael? Ela está parada, velho. Ela estava parada, olha aqui, eu vi, cadê a Amanda? Onde está a Amanda? Amanda, né? Amanda deve estar dando os rolês aí, doido. Bom, seguinte, como vocês viram aí, só não está a Amanda, né? Mas está empregada. Cara, tem alguém andando aqui, velho. E a Tracy está ali. Enfim, galera, perfeito. O que que a gente vai fazer? Vamos trocar aqui para um... Uma pessoa qualquer aqui da rua, aleatória. Preferência... Um hombre. Um hombre. Ó, tinha aqui aquele ali, mas aquele está muito arrumadinho. Está muito bonitinho. Vamos pegar aqui. Caraca, não tem ninguém, velho. Ó, muito bem. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui. Tá que está fumando. Certo? E a gente coloca ele aqui na frente e troca para ele. Beleza? Eu troquei para ele e começou a andar. Seguinte, vamos invadir, vamos invadir. Está ali o carro do Michael. Será que a gente já encontra a Tracy lá atrás? Será que ela vai estar lá atrás ou ela sumiu? Caraca, ela lá, velho. Olha lá, velho. Será que aconteceu alguma coisa, mano? Vamos tipo malandro, tá ligado? Arma na mão. Bandidão, bandidão. Arma na mão. Caramba. Cadê? Vamos lá. Boa. Ó o Michael ali, ó o Michael ali. Nossa. Caraca. O Jimmy está lá, ó. O Jimmy está lá, ó. Eu estou com uma arma, ela não faz nada. Eu estou com um nível de procurado, vamos ver. Aí. Olha isso. Ó, não dá para atirar nela, ó. Não tem como atirar. Nesse caso aqui. Ninguém faz nada. Olha isso. Caraca, moleque. Tem um ladrão na casa. Empregada correu? Ué. Ei, 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 ei. Caraca, cara. Tinha que ter pelo menos... Cadê a empregada? Olha a empregada aí, ó. Não dá para usar armas aqui dentro, né? Não tem como usar armas aqui dentro. Caraca, moleque. Espana ela. Não me mata, só sou uma empregada. O único que falou com ele foi ela, véi. Olha lá, o único. A única aqui dentro da casa. Nem a Tracy, nem o Jimmy, nem o Michael fala com o cara. Tipo, é intruso, véi. E tipo, teve um diálogo, né, embaixo, né, na verdade. Que isso, cara. Que bizarro, véi. Que bizarro, mano. Eu derrubo o Michael. O que foi isso? Caraca, que loucura. Que malha, educacion. Será que dá para eu usar a TV? Dá, ó. Dá para ligar a TV e tudo, ó. Olha isso, cara. Dá para sentar? Não, não dá. Sentar não tem como. Caraca, que bizarro, véi. Ó, vou sair e vou ficar atirando na casa, hein, galera. Vou sair e vou atirando na casa, hein. Cadê a minha traca? Olha isso. O tiro não pega nela, véi. Nem para correr, mano. Nem para correr o... Olha lá, nem para correr, véi. Vamos colocar, então. Vamos jogar uma granada de fumaça ali. Nossa. Ih, está tossindo, está tossindo. Olha lá, olha lá, olha lá. Morreu. Ih, caramba. Vamos entrar na casa do Michael, ser preso aqui dentro. Caraca, será que eu vou ser preso? Será que eu vou ser preso? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o Jimmy, olha lá o Jimmy. Passando mal, véi. Nossa, mano. O Michael não vai fazer nada? Caraca, que bizarro, véi. Eu vou ser preso, meu Deus. Qual é, parceiro? Qual é, parceiro? Nossa, a polícia está atirando. Está com mais três, só que eu vou ser preso. Quê? Como assim? O Michael está atirando nos caras? A polícia veio, vai ajudar ele. Olha isso, cara. Que bizarro, maluco. Caraca, que bizarro. A polícia está lá, a polícia está lá, ó. Vamos sair, vamos sair, para ver se eu vou ser preso. A polícia está atirando em mim, véi. Está atirando em quem? O boneco não é preso. Ah, estou com duas estrelas. Deixa eu botar uma aqui. Uma estrela normalmente é cana. Uma estrela é cana. Vamos ver se eu vou ser preso. Eles estão atirando, véi. Ah, vou ser preso. Vou ser preso, vou ser preso. Olha lá, vou ser preso. Bom, galera. Olha lá. Como assim, véi? Que bugado, mano. Que bugado. Eu virei o Michael. Que loucura foi essa? O jogo buga muito, mano. Bom, galera. Esse foi o que aconteceu. Entrando com o intruso dentro da casa do Michael. O Michael começou a atirar na polícia. O jogo bugou inteiro. Loucura, loucura, loucura. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Lembrando, se você quiser deixar alguma sugestão, fica à vontade, beleza? Até a próxima. E fui!